A ANS regulamenta a cobertura obrigatória de remédios para asma e câncer? Os planos de saúde terão de cobrir a partir de hoje o custo de quatro novos tratamentos contra asma grave e câncer de ovário e rim, segundo a ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A resolução foi publicada no DOO, Diário Oficial da União. Os medicamentos que devem ser assegurados aos clientes das operadoras são, em dupilumabe, para tratar asma grave, niraparib, para câncer no ovário, axitinib, para pacientes com carcinoma de células renais, cabozantinib, contra carcinoma de células renais avançado. Uso dos medicamentos. O niraparib é usado em terapias de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário, da trompa de falópio ou peritoneal primário avançado de alto grau, que responderam completamente ou em parte, após a conclusão da quimioterapia de primeira linha à base de platina. O axitinib, em combinação com pembrolizumabe, é indicado para tratamento de primeira linha de pacientes com carcinoma de células renais avançado ou metastático, com risco prognóstico e MDC intermediário ou desfavorável. Já o levomalato de cabozantinib, em combinação com nivolumabe, é usado no tratamento de primeira linha de pacientes adultos com carcinoma de células renais avançado. Obrigado.